O serviço de coleta de lixo em Uberlândia foi retomado hoje, graças a Deus, Fernando Garcia. Temos detalhes ao vivo no Balanço Geral. Ainda bem, né, Fernando? Explica pra gente. Ainda bem, Rafael, porque ontem nós mostramos aqui no programa Balanço Geral a paralisação dos coletores. A Prefeitura de Uberlândia, através da Secretaria de Serviços Urbanos, informou que depositou 800 mil reais na conta da Limpebras, que é a empresa que faz a coleta do lixo urbano em Uberlândia. Isso como parte do pagamento que ainda continua atrasado com a empresa. A Prefeitura disse que ainda deve uma parcela e meia. Deverá fazer o pagamento de mais uma parte essa semana e o restante somente no mês que vem. O município justifica esses atrasos em virtude da crise orçamentária provocada pela crise financeira que toma conta do país. A Limpebras, nós entramos em contato com a Limpebras, que diz que pretende depositar o salário, o restante do salário dos coletores, no início da tarde de hoje. E que os outros benefícios previstos no acordo coletivo de trabalho, como o pagamento da cesta básica, deve acontecer até no próximo final de semana. Ontem os coletores cruzaram os braços e não foram às ruas fazer a coleta, o que causou um transtorno muito grande ali na região norte e leste da cidade de Uberlândia. Vamos continuar acompanhando esse caso, viu Rafael? Certo, obrigado Fernando. E claro, os coletores têm toda a razão de cruzarem os braços. Como é que trabalha sem salário? Ah não, vou pagar metade agora? Como que faz? E a conta para pagar? Não tem como, meu amigo. Tem que receber, tem que receber. Ah, e o motivo da falta do repasse é o quê? É a crise. É a crise, é a crise. A crise que infelizmente diminuiu a arrecadação, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Lembre-se, crise política que infelizmente afeta a economia do nosso país. Crise que você sabe por que está acontecendo. É tanto lava jato, meu amigo, que não acaba mais. E quem paga o pato é a população, é o funcionário, é o coletor de lixo. E a justificativa vira essa palavrinha, crise.